Que o craque Neto da Band é bastante polêmico e não agrada a todos não é novidade pra ninguém. E desta vez, quem resolveu desabafar, abrir o coração e dizer tudo o que pensa sobre o Neto foi o Pablo Marçal. Ele disse tudo, sem papas na língua. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu sou o Léo, esse aqui é o pé de pano, que não é nem gado, nem jumento, nem é um cavalo. E juntos vamos dar a nossa opinião isenta e imparcial sobre tudo que acontece no nosso dia a dia. Sem mais delongas, vamos ver o que o Pablo Marçal falou do Neto. Neto. Netão, Netão. Netão é outro, que se pedir um exame toxicológico, não passa. Qual é que tu acha do Netão? Qual é que é dele? Cara, eles chamam ele de craque, não sei se é porque ele jogava bola, né? Ou se é o nome daquilo que ele usa. Isso aí é louco, você já falou de mim seis vezes no programa dele, até processar ele que é toco essa merda agora. Ah, tu chamou, teve que chamar no... Nossa, esse cara é doido, ele para o programa esportivo pra falar da minha vida, cara. Não. Maluco, isso é maluco. Essa é uma tentativa da psiquiatria mundial agora, de ver se cura um cara com a câmera na frente. Eu não sei o que ele tá fazendo ainda. Aí tu teve que... Não, eu tive com o dono da bandeirante e falei, cara, você é louco? Como é que você deixa um cara desse trabalhar na sua empresa? E ele falou, quem é Neto? Eu não sei quem é Neto. Então, como é que vai ficar? É ou não é dos nossos? Moço, isso aí tem que ir pra casa. Você é um maluco. Pra casa foi... Pra onde? Que dia? Ele sarou. Depois que os processos começaram a entrar, ele não falou mais. Aí ele amenizou um pouco. Tá de boa aqui. Se pedir desculpa, eu tiro os processos. Pra você não pagar, é gastar seu salário comigo. Ah, tu faz isso, então? Não, eu comecei a fazer. Eu nunca tinha protestado ninguém. Agora eu virei o terror. Rede Globo. Todo mundo junto, de uma vez. Neto, pede desculpa aí pra provar que você tá com a sua sanidade mental em dia, que eu retiro os processos e você segue sua vida aí. Tá bom? Boa, boa. Então, fechou. Passa, próximo. Parece que eles não se dão muito bem. Você viu só a pé de pano. Mas e você que assiste esse vídeo? Você concorda ou discorda do que disse o Pablo Marçal? Deixe sua opinião nos comentários que eu quero saber. Também é muito importante você se inscrever aqui no canal para mais vídeos como este aqui. Curta, comente e compartilhe pra mais pessoas ficarem sabendo. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Cabo!